Não compre casa agora! Está chegando o maior feirão de imóvel que a cidade de Caldas Nova já viu. São casas prontinhas para morar de 3 quartos, com um acabamento de alto padrão em um dos bairros mais completos da cidade. E com um desconto de até 15 mil reais e até 100% do imóvel financiado. É isso mesmo que você ouviu. São condições imperdíveis para você sair do aluguel agora mesmo. Não vai perder, né? Gostou? Clique aqui embaixo e faça seu pré-cadastro no Mega Feirão Fabrizio Construtora. Encontro você lá!